Tudo em dica, hoje será o nosso último dia aqui em Iquique E quero compartilhar com vocês o que eu encontrei Uma feira, né? Como se fosse a feira da cidade Eu tinha dado bobeira Porque toda cidade tem uma feira de água e tudo mais Enfim, então a dica é assim, chegar na cidade Vai ficar uns dias, enfim, já procura esses locais, né? De feira, de água e tal De produtos e tal, pra comprar mais barato as frutas Os pequenos já estão almoçando aí Nós estamos nos preparando Pequenos Uai, pequenos, crianças Não, é só criança Ah, meu Deus, ficou tá boa, hein? Nós estamos nos preparando pra seguir viagem Adolescente, hein? Adolescente, nada, sai fora Criança Estamos nos preparando pra seguir viagem Pra próxima cidade E aí foi o dia de fazer manutenção De limpar tudo Porque as bikes, pessoalmente, estavam muito sujas Desde todo pó e tudo mais E o Rafael tá orgulhoso aqui da organização Ele conseguiu uma nova configuração aqui Pra as bikes, ó, caberem uma em pézinha do lado da outra Porque o objetivo é caber aqui do lado A vela do parapente Que foi muito usada, hein? Ó, valeu super E olha só, peguei o Cauã no flagra aqui lambendo o prato Pera que eu vou explicar Na verdade, né, Cauã, a partir de agora está liberado Lamber o prato neste motorhome Na verdade é recomendado Nós aprendemos essa dica Nós aprendemos essa dica com outros viajantes Aí sim, se tipo Eu estiver comendo um pouco Nutella e fazendo Ah, pronto O que que acontece? Quando o prato vai bem limpinho, gente A gente gasta bem menos água pra lavar E sabão e tudo mais Então, a partir de agora está liberado Lamber o pratinho E eles gostaram dessa novidade, né? Nossa, o meu prato é muito grande Da hora é grande Ela quis pegar esse pratão hoje Mercado de Kiki Compramos algumas besteirinhas pra estrada e tudo mais Muitas besteirinhas Muitas, né? E eles pedindo também desse visual aqui, ó Que, enfim, mesmo a gente estando aqui há alguns dias já, né? Ainda é bem diferente Você sair do mercado e dar de cara com uma super montanha, né? Duna, enfim Diária Eu estava brincando com as crianças O gigante que mora ali dentro, né, Lara? Dessa montanha aí de areia Se ele coçar a costa, já era Todo mundo morre Todo mundo morre soterrado de areia Todo mundo morre do Chile Não, todo mundo de Kiki, pelo menos, né? Mas que ideia mais trágica também, né, gente? Também é engraçada É engraçada, é, Lara? Olha aí, olha aí Hoje nós compramos pouquinha coisa Isso nem vai ser um sofrimento pra conseguir encaixar tudo aí dentro do motorhome Mas essas besteiras aqui dão um volumão Ai, vou dar uma dica desse Nescau aqui Que não é bem um Nescau, né? Esse cacau intenso aqui Que a gente usa como Nescau Super solúvel Delicioso, né, amor? O Rafael que se aventurou nele, olhou lá Porque é muito isso, né? Ir em um mercado fora do país é muito se aventurar das coisas Outro tinha escrito alto teor de açúcar Alto teor de açúcar Esse é o único que não tava escrito isso E a gente gosta de um Nescauzinho mais, é... Como é que fala? Amarguinho, né? E esse aqui, ele nem é aquele... Ele nem chega a ser aquele do padre 100% Que... Ou até mesmo 50% Que é... Sei lá, meio... Enfim, não é tão gostoso Esse não precisa pôr açúcar, colocar nada Ele tem um docinho beleza, entendeu? E amargo ao mesmo tempo Com certeza isso ficou super abichato Não deu pra entender Mas se vocês passarem pelo Chile Procurem essa marca aí que eu coloquei Eu acho que nós temos uma comunidade inteira aqui de motorhome E aí quem vem segurou Que é um polígico no mar Foi só no último dia Mas já fica a dica pra quem não não De repente eu vou ver aqui pra aqui Faia Blanca Nós tínhamos lido alguns comentários lá no Wilderlander Mas eram todos na gatinha Mas a maioria Foi só que a gente acabou no meio aqui Mas enfim, agora tá descoberto Estamos aqui em um trecho entre o Kiki, a Arika e a paisagem alterna Assim, em alguns momentos Isso assim Pra um lado nada Pra um outro lado nada Daqui a pouco tem umas montanhas Assim, é uma pista cansativa de dirigir O vento, né amor? O vento traz umas intercorrências, não é verdade? Aí você tá sempre o tempo todo Com o carro desalinhado Se forçando pra manter na pista, né? Porque o vento é lateral Constantemente E quando passa uma carreta ao contrário Ele cria um vácuo E aí o carro vai de uma vez pra outra pista Aí você tem que estar corrigindo Então é muito ruim É muito cansativo E por conta do vento forte O carro tá sempre forçando Porque tá sempre consumindo o carro Vamos dizer assim E cansa muito de Kiki Fica muito cansado Por isso que apesar de ser aqui uma reta como essa Agora tá uma reta, né? Agora a gente teve umas pulpas Tem esse ponto Do vento Do vento, né? O vento é o que preocupa aqui na verdade Agora nós estamos contra o vento Então tá... Aliás, nós estamos a favor do vento, né? Sim Olha aí a posição do vento Aí ela não tá puxando tanto O carro tá andando reto Não tá puxando tanto Mas se fizer uma curva pra esquerda Aí a gente já fica com o vento lateral novamente E aí o volante fica bem torto Aqui, ó Você fica segurando o volante de lado Fazendo força o tempo todo Pra manter o carro na pista E isso é realmente cansativo Agora a gente tá pegando um trecho Que são quantos quilômetros, amor? 17 17 quilômetros De ladeira De ladeira E aí tem ao longo da rodovia aí, ó Umas placas falando pros caminheiros verificarem os freios, né? E diz que vai ter várias séries de emergência também É a direita, olha lá Sol, é tipo... Não precisa pra ter noção da imagem, mas é um buracão Nossa, é uma cratera, hein? É Parece que cai um meteoro aqui no meio Tá lá, é um piste de emergência Ah, é um piste de emergência? Não, é um piste de emergência I've been thinking about myself today Thinking how I've changed How I really don't care if you are here Or if you don't stay Now I'm feeling those winter blues But I don't want to cry All we ever do is laugh it off And I'm sick and I don't know why Do you remember that night we met? Chegamos em Arika Tem uma orla que parece ser muito gostosa E mais convidativa Dicas de passagem Que é a de Kik, né? Assim, mais tranquila Parece mais perto do interior Mais isolada Bom, isolada ela é, né? Vocês viram tanto como é que foi o caminho pra chegar até aqui Olha pra ela Olha a hora aqui, olha aqui Estamos na praia e ficando Sim, agora são nove e quarenta da noite Não, mentira, oito e quarenta da noite Ó, aqui no Chile A dica é chegar e tentar encontrar onde é que é a mini sociedade dos motorhomes A gente tardou, né? Em achar isso lá em Kik Em Arika a gente não deu a mesma bobeira Já fomos rodando no lugar que estava marcado no Elverlander Mas não tinha muita gente Quer dizer, tinha só um, dois motorhomes Aqui não, tem uma galera Então acho que aqui tá tranquilo Tínhamos uma vida de trabalho, casa, escola A gente até que gostava Mas queríamos mais Já sabíamos o que era Então compramos uma van que estava jogada na rua E a transformamos em uma bela casa sobre rodas E esse foi o início de tudo E o nosso primeiro grande desafio O segundo desafio foi conseguir encaixar o orçamento que tínhamos Quando morávamos na casa fixa Agora na nova vida sobre rodas E o terceiro desafio, na verdade, foi uma promessa Mesmo sem saber se daria certo Então seríamos nos acostumar a viver em um espaço de apenas 7 metros quadrados